Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do teu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem louco Por você, por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto O tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto O tanto que te quero e o tanto que te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto O tanto que te quero e o tanto que te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto O tanto que te quero e o tanto que te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto que te amo